4.28922 Não é Ah, ele digitou errado, velho Tem que ser 49028922 É o funk do Carlinho Que vai mandar pizza Mano, é sério, galera Eu acho que eu vou aproveitar que eu tô cheio da grana E vou conseguir, eu vou comprar o veículo de alguém, mano Na moral, eu quero muito ter um veículo Inclusive, olha isso, velho Stokes Car, caraca, justo na hora que eu falei Essa loja aqui é de veículo, velho Eu não sabia disso Caraca, mano, uma loja que vende veículo Velho, era tudo que eu mais queria Mano, na moral, eu adorei a nova loja do servidor Cara, quem inventou essa loja Tá muito de parabéns Em construções Simas Turbo, velho, eles vão fazer aquele bagulho Igual de GTA pra tunar teu carro Caraca, que da hora essa loja, velho Isso só porque eu tava testando ele Nice, o meio eu acho que aqui é assim Então vamos mover ele ali pra cima Ok Boa Carreguei ele aqui em cima E agora a gente tem que colocar o domo do tamanho certo Vamos botar 90 Nossa, que bagulho gigante Tá sem energia, eu acho Não, mostrou Merda Caraca, velho Olha que doideira O tamanho dessa cúpula Mas é realmente Ela tá bem menor do que a outra que eu tinha feito, velho Tá, pera A gente vai fazer maior esse negócio Deixa eu ver Com 90 Como é que ela fica Opa Começando a ficar um pouquinho melhor Tá começando a ficar um pouquinho melhor Tá, pera lá Ainda não tô satisfeito Deixa eu testar Até a hora que eu achar o formato perfeito do domo que a gente vai fazer, velho Mas daí, ó Ela tá maior que o círculo da sua base Depois você vai aumentar o círculo da base também, né Aham, aham Ah, tá Mas daí vai ser bem fácil Será que ficou bom agora, galera? Nossa, esse pau não vou ter nem bloco suficiente, velho Pelo que eu já tô vendo aqui Ele tá aparentando que é Um milhão e sessenta e oito blocos? Não, não é isso tudo, não É isso tudo, Carlinho Tá escrito solid Ah, ainda bem Rolou Porra, 52 mil, mano Não briga com meu coração assim, caralho Nossa, mano Pô, pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, velho Voltei, meu querido Fui pegar uma blusa, velho E aí, Carlinho Mano, tá frio, velho Tô vendo você só de camisinha aí Frio aí não, velho Só de camisinha? Que isso, cara É, ó Camiseta Ó, fez uma brecha ali no meio Não é preocupado, mano O problema é que o bagulho não tá desativando Ué Caralho, Carlinho, fudeu Eita, lasqueira Ampoleta O lance é o seguinte, galera Eu tenho que fazer um formato em cima do outro formato É que aí ele desfaz Não sabia desse boc em não Mas eu vi ali Pra quebrar É facinho Tô maluco? Pô, 80 mil blocos, Carlinho Não é facinho não, mano Deu erro Quebrando a cúpula 80 mil blocos Quebrando uma cúpula de 80 mil blocos Meu vídeo era pra fazer a cúpula Vai ser quebrando a cúpula Nem tá feito e eu já tô quebrando Coloca lá no título Começo de um sonho Deu tudo errado 140 160 Tô chorando aqui E foi, mano Terminei de separar o tamanho da cúpula Antes a gente ia fazer uma cúpula deste tamanho aqui Ela ia vir Vamos até fazer umas marcações aqui rapidinho Olha só Ela ia vir até esta obsidiana aqui Depois Ela ia vir nessa obsidiana ali Aqui E aqui Show Esse era o tamanho da cúpula que a gente ia fazer antes E o tamanho final ficou esse aqui Música épica, viu, editor? Se você olhar pro ladito de cá Pera Ela tá menor do que a anterior Ela tá menor Calma aí Ela tá menor pra todos os lados Ela tá menor Pera Me recuso Me recuso E agora Ela tá desse tamanho Aqui, mano Olha o A dimensão do bagulho Cadê esse vídeo? Tá menor, hein? Porra 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 É flint e pólvora Ele faz esse troço aqui vermelhinho, velho Eu tenho muita flint Então vai dar pra gente fazer muitos dele Muitos mesmo Hahahaha E a minha intenção é derrubar as árvores inteiras Na bomba Então Vral Hahahaha Inclusive Calma aí, galera O Bruninho Ele fez uma cadeira que voa, tá ligado? Se eu não me engano Ele tá Ele tá cobrando 20 conto O aluguel da cadeira dele que voa Então cadê? Vamos vir aqui na base dele, ó Olha a cadeira que voa dele aqui Olha Olha que belezinha, mano Vou botar 20 conto aqui na base dele E agora vamos lá na cadeira do Bruninho Que a gente vai pegar e sobrevoar A área Da nossa base Inteira Sentando-lhe a bomba, velho Vamos abrir um espaço, amigos Pera Não dá? E eu acerto a cadeira quando Mano, isso foi literalmente o começo de um sonho E deu tudo errado, velho Nossa, mano Que triste, velho Na moral Cadê meus 20 conto? Eu quero que meus 20 conto de volta Ah, não, mano Na moral A vontade de rir é grande Mas a vontade de chorar é maior Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Caralho, mano A merda que eu fiz agora Puta merda, meu parceiro O bagulho tá na minha segunda mão Segura no caralinho Caralho, só tô fazendo merda hoje Porra, meu Caralho, o bagulho roper, meu Caralho, o bagulho roper, meu Eu não tenho XP pra ir na outra Fala, me roubar o outro bagulho roper Puta, que pariu Vai ser sugado pelo outro Vai vir parar no lixo Caralho, mas tá dando tudo errado, velho Quer o Zoro? Sim, eu tô indo sendo mó de pé aqui Mas se quiser ir lá pegar já e deixar o dinheiro Tá lá na casa das máquinas Tá lá no bauzão lá, velho Bauzão da mineradora Aí no verde aí, ó Tem o risco verde Bau do Atalact Dá o quê? Do Atalact Atalact O que? Não sei falar não, velho O bau tem o traço verde Que tem um Coutier 2, o Toalat Isso aí é o quê? É marca de leite? É Atalact Não, velho Ah, não O cara vai corrigir o outro Fala mais errado Pô, Carlinho, não dá uma dessa Beleza, valeu, velho Aí, ó Depois o cara vai lá Atalact Atalact Eu não sei falar também Esse negócio aí, não Atalact Ah, eu achei que ele tava tentando Falar Twilight, mano Atalact 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 Ô, ô, ô Deixa eu lançar um desafio então pro Carlinho Carlinho Fala três vezes rápido Macarrão Camarão Caramujo Macarrão Caramão Macarrugo Eu duvido alguém conseguir, mano Não tem como, velho Macarrão Macarrão Camarão Caramujo Macarrão Camarão Macarrão Caramujo Caramujo Já tava vendo que não ia dar Eu quero lançar um desafio pro Cês então Duvido de alguém falar Original não se desoriginaliza Nem ele se tava lá Nem consigo, consigo fazer, velho Nem eu, velho Então deixa quieto aí, mano Ha, ha, ha.